Poluição, sujeira e outras impurezas do ar podem fazer muito mal para o seu carro. É por isso que existem os filtros automotivos que evitam a contaminação do motor, mas não vai adiantar nada se você não cuidar deles. Fique de olho no manual, os filtros de ar, óleo e combustível devem ser trocados periodicamente. O filtro de ar impede que as partículas de pó sejam captadas pelo sistema de admissão de ar. Com o excesso de uso, o filtro fica saturado, dificulta a entrada de ar no motor e afeta o desempenho. Já o filtro de combustível barra a sujeira que se acumula no tanque e evita que elementos estranhos cheguem aos injetores. O excesso de impurezas causa perda de rendimento e falhas, o motorista tende a acelerar mais e o consumo aumenta. O óleo também pode ser contaminado pelas partículas derivadas dos componentes móveis do motor. Se o filtro estiver saturado, é desgaste na certa. Na hora de trocar, procure filtros genuínos ou verifique nas embalagens se eles foram feitos para o seu veículo. Marque a quilometragem e não esqueça da próxima troca. Marque a quilometragem e não esqueça da próxima troca. Marque a quilometragem e não esqueça da próxima troca. Marque a quilometragem e não esqueça da próxima troca.